Viajando solitário Pergulhado na princesa Uma curva da estrada Eu tive uma surpresa Um barulho encantador Vou lidar com a natureza Me pedir uma carona Eu atendi com deceito Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o bom Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a luia tremendo Tremendo e suando frio Parei o carro de festa Atravessi a de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tanto o chalapeste Ouvi cantar os pneus E me disseram adeus O meu carro ela subiu E me disseram adeus E me disseram adeus Eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete a dar de cia Por você que abaixa o meio Só peço que me perdoe O balde que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me pro público, por favor Quando me der seu amor O carro eu me entregarei Se eu estiver aqui ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É quando tem uma loira Chamosa na direção Vou caro de presente Para quem quiser a prisão Por ela ter roubado o carro Já tenho a absorção Mas vou me dar um castigo Vai ter que viver o rio Vou roubar meu coração Perfeito please Verificar meu coração Verificar meu coração Verificar meu coração Verificar meu coração Mas vou me dar um castigo Por ela ter uma coisa Por ela ter uma coisa Vindas